Aqui, toma. Cuidado. Olha só, cuidado com essa caixa. Deus do céu. Ai, caramba, eles bloquearam a rua. Espero que não tenha quebrado. Opa, fala. Vocês bloquearam toda a rua. Pelo menos tira as caixas daí, eu quero entrar. Fica calma aí, minha amiga. O prédio não vai sair do lugar, não. Vamos, vamos. Cuidado aí, hein? Põe ela aqui, põe ela aqui, porque aí é só louco. Quebrar isso aí vai ser um prejuízo grande. Amigão, tira as caixas aí, pode ser? As meninas querem passar. O que que é isso?